Olá pessoal, aqui Vitor Hugo, líder mentor da Global Mentoring Group, também consultor em estratégia empresarial e formador de profissionais de consultoria pela plataforma Aeroplanos Brasil. E eu vim falar para vocês de alguns pontos importantes para ultrapassar a barreira dos 250K em projetos de mentoring. Algumas pessoas já me conhecem dos treinamentos da Global, da tripla certificação, sabem que eu já superei uma barreira importante, mais de um milhão de vendas em projetos de consultoria, mas o que muita gente não sabe é o que está por trás disso, os bastidores para fazer isso tudo funcionar. E eu gostaria de compartilhar com vocês seis pontos que eu considero extremamente importantes para que você possa chegar nesses resultados. O primeiro ponto é justamente a capacidade de acreditar. É importante perceber que isso é uma jornada e que você ter autoconfiança e entender que você consegue chegar lá no resultado que você deseja, é extremamente relevante para que você persiga essa jornada com energia, com entusiasmo e inclusive vagalgando aos poucos esses resultados. O segundo ponto é justamente o foco. O foco é com base no seu propósito, com base em compreender quem é o seu cliente e também quem não é, para que você mantenha a sua energia, a sua atenção, o seu tempo dedicado àquilo que pode te dar resultado. Algumas pessoas que eu conheço buscam fazer várias coisas ao mesmo tempo e sem perceber que isso é um fator de dispersar a energia, um fator que dispersa muito a sua energia e você acaba não atingindo resultados expressivos. Até atinge algum resultado, mas eles não são tão bons quanto você gostaria que fossem. O terceiro ponto que eu trago aqui é a questão do investimento. Para chegar no resultado, a gente precisa ter essa consciência de que são necessários vários investimentos ao longo do processo. Existe um termo bem interessante, acho que muita gente conhece, chama ROE, que é o retorno do investimento. E ao observar essa expressão, o que a gente percebe? Que o retorno vem depois do investimento. Não é investimento para ter retorno, não eu tenho retorno para poder fazer algum investimento. E pode parecer até uma coisa simplória, mas isso é extremamente importante perceber que a gente precisa investir na nossa jornada, na nossa formação, no nosso processo. E aí eu falo de investimento não só financeiro, claro, principalmente, mas também investimento de tempo, de dedicação para que as coisas funcionem. Então, esse seria o terceiro ponto que eu considero bastante relevante. O quarto ponto, para mim foi muito importante entender o meu posicionamento. E várias vezes eu me perguntei assim, nossa, o que é que eu faço bem? E é diferente você fazer uma coisa bem feita e você buscar a excelência. Muitas vezes você consegue fazer várias coisas bem feitas, mas se você só faz as coisas bem feitas, você vai acabar se equiparando a outros profissionais do mercado que também conseguem fazer bem essas coisas que você faz. Então, a grande pergunta aqui é em que você é excelente? No que você pode se destacar? Qual é a tua característica? Quais são as características principais que te tornam uma pessoa excelente? O que você pode produzir de resultado com essas características? O quinto ponto que também, ao longo da minha jornada, me ajudou muito a aprimorar os meus resultados foi a validação. E aí eu falo de validação não do método especificamente de mentoria. A Global tem uma proposição de método estruturado que é bem eficiente, precisa ajustar para a necessidade de cada um. Mas a validação mais importante para mim foi a validação de mercado, em termos de estratégia, de abordagem. E claro que existem várias propostas, várias formas de fazer isso, existem métodos que são bons métodos, mas a grande pergunta aqui é o que funciona para você? Tem coisas que funcionam para uns e não funcionam para outros. É importante perceber que depende do teu público, depende do teu posicionamento, do teu perfil, algumas técnicas vão funcionar melhor que outras. Então é preciso testar e validar isso no mercado. Eu não posso ter o receio de testar coisas junto aos clientes, porque eu preciso desse feedback para poder ajustar a minha estratégia. E o último, que eu acredito seja um passo extremamente importante, o sexto passo, é exatamente dar o próximo passo. O primeiro passo é importante para você começar esse processo de galgar aos poucos esses resultados relevantes, mas você sempre vai ter um próximo passo a dar. E às vezes, quando você realiza alguma ação, quando você coloca em prática alguma estratégia, o resultado nem sempre é aquele esperado. Então é nesse ponto que precisa usar aquela autoconfiança, manter aquele foco, o posicionamento que eu falei anteriormente, para dar o passo seguinte. E aí, a cada passo você vai aprendendo, a cada passo você vai sentindo mais segurança, mais firmeza, porque o fato de não dar o passo, ele gera o efeito contrário. Você fica naquela expectativa, e será que? E você não vai descobrir se você não der esse passo. Ok? Espero ter contribuído aí um pouco mais com a tua jornada, e desejo muito sucesso. Abraço!